Oi gente, tudo bom? Quantos alguns meses que eu não apareço para conversar com vocês eu resolvi dar uma organizada direita nessa semana e vou ver se eu volto a engatar nas minhas produções de roteiros e vídeos para o canal já que apareceram alguns temas assim na minha cabeça que eu achei que estão mais simples de eu conseguir desenvolver melhor. Eu tenho uma lista imensa já com todos os vários temas que eu quero fazer para o canal e com as coisas da vida eu tenho atrasado por tudo eu tive que ter prioridade e focar em outras coisas mais importantes e aí o canal está um pouquinho meio assim por isso que só tem vlog que vlog é mais fácil de fazer, é um conteúdo mais simples, né? porque é só você gravar qualquer coisa assim e depois você seleciona, edita tudo numa porrada só e já é então fica mais tranquilo mas tá, o vídeo de hoje tem a ver com experiências pessoas pessoais que eu ando experimentando desde que a senhora de depressão apareceu na minha vida tentando encontrar formas de ser mais produtiva fazer as coisas que eu preciso fazer que tá lá no meu bullet journal também tem a ver com outras diárias porque não é uma coisa fácil de conseguir num estalinho de dedo também é questão em relação a pós-graduação porque eu tô tentando me desvirar do avesso pra conseguir fazer tudo que eu quero e tudo ao mesmo tempo que foi aparecer bem agora e tem também a questão da lojinha da organização dela que eu faço tudo também que eu não sei mas é, eu dou conta por algum jeito eu consigo dar conta e pra eu conseguir fazer tudo isso tem um jeitinho assim não é mágico mas também não tem uma fórmula pronta são as várias tentativas que eu mencionei anteriormente antes que eu esqueça você já seguiu minha lojinha online? pra quem não sabe eu abri o instagram da minha lojinha online com todos os produtos aquarelados a mão que eu faço e de modo artesanalmente fica muito mais fácil vocês conseguirem enxergar separado do meu instagram que tem o processo criativo que fica aquela bagunça porque o processo criativo é bagunçado então eu vou deixar o link dela aqui embaixo no bloco de informações pra vocês conseguirem acessar a lojinha e conseguir ver os produtos que tem por lá e comprar quem sabe um boleto de ordo uma estampinha aquareladinha mãozinha feito por mim e deixar a sua vida muito mais colorida inspiradora quem sabe né é bom fazer isso faz bem pra cabeça e pra saúde então tá Ana o que você veio fazer aqui nesse canal hoje? eu sempre anotei tudo o que eu precisava fazer numa folha sei lá uma folha 4 uma folha 5 tudo sempre gostei muito de fazer tópicos e anotar tudo isso por tintim e aí saber que eu vou arriscar tudo o que eu ia fazer dava uma pasma um alívio muito grande já começa dali eu nunca gostei muito de fazer esses tipos de listas digitalmente ou em aplicativo ou em computador ou sei lá de qualquer outro jeito porque eu ia esquecer eu ia não eu esqueço eu sempre esqueço e aí eu falo o que eu tinha que fazer e eu não lembro mesmo se eu tenha alguma coisa pra fazer que tá naquela lista digital eu não vou atrás eu vou escrever porque é um jeito que eu gosto bastante de raciocinar então eu sempre preferi e gosto de fazer a mão porque o ato de escrever isso vai incluir papel caneta colorida lápis post-it marca texto a texturinha do papel enquanto você desliza a caneta ou lápis ou sei lá o que que é e o cheirinho também sempre me motivou e sempre foi uma inspiração esses simples detalhes que podem parecer bem bobo bem besta a gente chama de gatilho mental então o tema desse vídeo de hoje é sobre gatilhos mentais e como que eles podem ajudar no seu processo de produção no seu trabalho ou como você pode focar melhor criar concentração e etc é um tema que eu ano trabalhava muito em questão do bullet journal porque é o produto que eu mais faço na lojinha e também na minha vida pessoal porque foi o que eu mais foquei a minha cabeça a criar e pra você poder criar você precisa de organização e de organização eu preciso de um bullet journal e foi daí que eu comecei a criar todos esses projetos pessoais que acabaram viraram que acabou virando produto a sensação de escrever tudo o que eu preciso fazer num papel é aquela sensação de tirar aquela minhoca aquela bagunça que tá na cabeça e colocar uma coisa física num papel eu me organizar em categorias e conseguir enxergar essa emaranhada de coisa que eu tenho que fazer pra ontem de uma forma mais clara mais objetiva e mais organizada e querendo ou não quando eu posto tudo isso pro papel uso as canetas coloridas faço todo esse processo esteticamente isso me dá uma alegria porque fica harmônico e aí eu consigo entender o que eu tenho que realmente fazer eu entendo o que que essas coisas são e qual o nível de prioridade que cada uma tem isso me deixa bem mais tranquila me dá uma paz interna muito grande e outra coisa muito importante é que eu fico bem menos ansiosa já reparou que isso acontece mesmo por exemplo eu 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 não tô dizendo que ninguém sou eu euzinha esse a cabela azul é na frente de você eu sou uma pessoa muito visual então o meu jeito de raciocinar tanto da forma lógica quanto da forma criativa é muito sistemático eu sou muito chata em relação a isso eu sou meio chatinha porque eu sou muito perfeitilice certinha e tudo isso funciona sempre por conta das referências por causa de cor de forma de textura tudo por causa disso é sempre assim sempre que eu englobo aí pro resto da minha vida e eu aprendi a lidar com isso e aprendi como que eu posso usar isso ao meu favor dentro da organização eu vou explicar mais pra frente segura aí sem contar também que a minha profissão como designer ajuda muito nisso e ajuda demais e como eu sempre falo aqui pelo aqui pelo youtube e tanto pelo instagram a coisinha do autoconhecimento é muito importante porque com o autoconhecimento você vai entender como que o seu raciocínio funciona como que você pode ser flexível e usar técnicas ou jeitos ou experimentos ao seu favor pra você conseguir se organizar melhor e ser uma pessoa bem produtiva o que eu sempre falo e vivo tentando incentivar por aqui é parem de olhar pro vizinho parem de olhar pros outros quanto mais vocês olham pros outros menos você olha pra você mesmo todas as suas respostas estão dentro de você e não no fulaninho não no vizinho se o fulaninho faz um trabalho legal que bom fique feliz por ele mas aí você tem que voltar e voltar a enxergar pra você buscar seus trabalhos antigos analisar ver o que você vai melhorar e isso também serve em relação à produtividade você precisa entender quais são os seus gatilhos mentais o que ativa a sua inspiração e como que você pode usar isso a seu favor pra te ajudar na produção de tudo que você tem que fazer na sua vida na sua rotina e tal você conhecendo tudo isso você consegue identificar essas características e conseguir como é que chama a palavra? moldar ela com o que você consiga deixar de um jeitinho mais flexível mais fluido pra te ajudar no seu processo de criação no seu processo de trabalho na sua vida em geral então resumidamente o que eu tô falando você precisa conhecer seus gatilhos mentais só que pra você conhecer os gatilhos mentais você precisa de senhor autoconhecimento então é um combo um conversa com o outro e um ajuda o outro então é necessário você prestar atenção quando a gente fala que você precisa trazer o inconsciente você precisa refletir sair do senhor senso comum pensar mais um pouco sobre você analisar tudo o que você faz detalhadamente entender mais ou menos o porquê que você faz você não entende mais ou menos o porquê não tem problema continua analisando e tenta encontrar manias hábitos e coisinhas que você faz que tem sim o significado só que a gente não para pra refletir pra trazer pro consciente entender exatamente porque a gente faz aquilo sabendo disso tudo que me inspira isso faz com que eu crie os gatilhos mentais os gatilhos mentais vai me ajudar como? a gente consegue repassar pro cérebro esses gatilhos mentais pro cérebro conseguir assimilar entender o que que a gente vai fazer mais pra frente por exemplo quando eu vou tomar café provavelmente eu vou trabalhar provavelmente eu vou criar então como isso já é rotineiro pra mim o meu cérebro tipo ah ela vai tomar café eu acho que ela vai trabalhar então ele já sabendo disso ele vai te mandar informações químicas pro seu corpo já tipo preparar pro futuro e entender o que você vai fazer então ela precisa de concentração e foco então eu vou enviar informações pro corpo da Ana Blue que ela vai precisar pra conseguir trabalhar bonitinho é mais ou menos assim que funciona o nosso cérebro pra poder trabalhar melhor no corpo e dar as informações certinhas que nossa cabeça precisa né fazer o nosso cérebro ele entende tudo por padrão ele só consegue entender o que vai acontecer de forma rotineira então não adianta nada você fazer uma coisa ontem e no próximo dia você vai fazer outra coisa aí vai ficar tipo tá eu vou fazer o que ela tá mandando mas nos próximos dias eu não vou continuar a fazer o que ela tá pedindo vai ficar uma coisa meio bagunçada ele não entende o que ela tá fazendo quando você cria um hábito várias vezes fazendo a cabeça já começa a criar um raciocínio meio lógico de que isso vai acontecer nos próximos dias então meio que já vai acontecer automaticamente isso ajuda em questão de você ter hábitos legais que a sua cabeça entende que são saudáveis e você consegue criar uma rotina gostosa de viver sem ficar muito estressado sem ficar mal sem ficar triste ou qualquer coisa do tipo e é só assim que você vai conseguir fazer todas essas coisas de forma automática sem enrolação e é claro também que vão ter alguns dias que a gente não vai conseguir fazer nada é uma bosta aí a gente se frustra fica mal começa a se culpar começa a se cobrar é um ciclo que não termina nunca se você não conseguir parar e tá tudo bem isso acontecer porque somos humanos e não robôs não é mesmo? só que assim quando isso acontece a gente tem que ser gentil com a gente mesmo a gente não pode se culpar e nem se cobrar porque fica um ciclo uma bola de neve eterna e isso vai criando mais ansiedade na gente a gente vai criar mais nó na cabeça e quando você vê você não consegue parar só que também tem um outro detalhe se a gente fica sempre sendo gentil com a gente quando isso acontece vai acabar que a gente vai entrar na arte de sabotar e a arte de sabotar é quando a gente faz nada de nada só cria resistência e só cria procrastinação e aí isso atrapalha demais por isso que a gente tem sempre que refletir nossas atitudes toda hora para entender o que a gente está fazendo quando a gente já costuma fazendo isso e a gente está sempre consciente das nossas atitudes fica tranquilo de continuar com essa rotina ou esse processo produtivo eu posso gravar um vídeo bem mais detalhado sobre essa arte de sabotar só se vocês conseguirem alcançar 100 comentários neste vídeo quando esse vídeo alcançar esse número de comentários eu posso criar um vídeo bem detalhadinho exatamente sobre esse tema então eu vou esperar que esse vídeo chegue até esses 100 comentários e eu vou ficar de olho viu tá, eu sei que eu falei 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 não expliquei exatamente direitinho o que seria um gatilho mental né mas enfim calma lá que eu vou explicar os gatilhos mentais é como o nosso cérebro do lado inconsciente que geralmente é o lado direito que geralmente é o nosso lado lúdico da criatividade obrigada amor que ele dispara uma sensação um motivo uma inspiração pra que você sinta com vontade de fazer algo o gatilho mental é como se fosse a senhora inspiração lembra que a gente sempre fala de inspiração neste canal na área criativa então a gente tem a maioria de falar nossa eu tô com vontade de fazer tal coisa e eu não sei de onde que veio então na real você sabe mas não sabe porque não é consciente mas o gatilho é uma inspiração então a gente meio que já tá entendendo como é que a coisa aqui funciona né e assim quando a gente fala que a gente não sabe de onde aconteceu e a gente não sabe de onde que na realidade isso não aconteceu do nada ele veio do subconsciente aqui da direita ele veio de algum lugar ele não vai vindo além não vai vindo nada é aquela coisa que eu sempre falo ai vou ficar eu tô inspirada ou não consigo desenhar eu vou esperar quando eu estou inspirada você não vai ficar sentado com a bunda na cadeira esperando que a inspiração venha do além pra que você consiga estudar pra que você consiga trabalhar a inspiração nunca surge do além ela tem sempre um motivo o que? os gatilhos os gatilhos são sempre os causadores da senhora inspiração as vezes parece que a própria inspiração também é um gatilho sabia? porque assim a gente sempre fala ai eu tô sem inspiração hoje pra desenhar vou sentar a bunda na cadeira e ficar esperando com que a inspiração apareça mas assim falar e fazer isso é uma forma de romantizar toda a situação e ficar esperando pelo príncipe encantado chamado a inspiração e isso não vai acontecer se você não tirar essa bunda da cadeira e começar a fazer né então se ficar sentado você não faz nada se você começar a agir as coisas acontecem então o gatilho mental e a inspiração só acontece porque você constrói para que isso aconteça você constrói o ambiente você constrói a situação para o seu cérebro entender como é que essa coisa vai funcionar e o que ele tem que fazer para que ele dê a vontade de você poder fazer alguma coisa e é dessa forma que o nosso subconsciente atua na nossa cabecinha é uma maneira dele conversar com o nosso corpo uma maneira dele conversar com a gente é muito bonitinho isso o nosso corpo conversa constantemente com a gente é tipo é incrível isso no corpo humano só que muitas vezes a gente não está olhando para nós mesmos a gente está olhando para o vizinho e a gente não presta atenção e não dá valor para isso o gatilho está sempre junto em qualquer árvore qualquer rotina que a gente já tem na nossa vida de forma automática que a gente nunca repara por exemplo o jeito que você abre a porta aquele cafezinho bobo que você pegou antes de começar a trabalhar aquele banho que você tomou depois que você trabalhou sabe coisas simples assim são gatilhos para que seu cérebro fique muito mais relaxado e ele consiga trabalhar melhor a partir do zero eu vou contar para vocês agora o que eu geralmente faço costuma ativar uns gatilhos para eu conseguir trabalhar de uma forma muito mais organizada e mais produtiva eu estava falando exatamente disso um tempo atrás num grupo de artes para feministas e tal e foi legal que um monte de gente apareceu dando várias dicas nesse mesmo post e foi muito incrível porque cada ser humano cada pessoa consegue criar esses gatilhos de um jeito diferente claro e cada coisa funciona melhor para outra então isso não é uma regra que você tem que seguir são opções então sei lá se essa opção funcionar para mim legal talvez não funcione para você mas se funcionar ótimo manda ver se joga então às vezes tudo isso não tem uma regra uma ordem certa às vezes é bagunçado às vezes não mas geralmente quando eu acordo não é sempre mas eu tento é arrumar a cama a minha cama tem um edredom verde água que por acaso é a minha cor favorita que é a cor inteira desse quarto agora se você não acompanhou tem a reforma aí no quarto e ver um edredom da cor lisa isso me deixa tipo me dá leveza então isso já me ajuda aí depois eu faço o que eu abro a janela para entrar a luz natural aí depois eu faço o que eu acendo um incenso ou uma vela perfumada sei lá depende muito do meu humor se eu quero se eu estou me sentindo feliz eu coloco coisa mais que vai mais para o doce se eu quero concentração e uma coisa mais pode demorar eu coloco algum cheiro que me remeta a planta sei lá lavanda sabe essa turma aí eu faço o café e coloco na minha mesa aquele copinho de plástico ali é do Starbucks tem o café ali dentro aí depois eu às vezes eu coloco música sei lá música de qualquer tipo depende também do meu amor ou se eu não estou afim de música música mesmo Spotify sim eu uso música de ambiente depende também do meu amor uma coisa muito importante eu pego meu celular desligo e coloco o display para baixo e depois eu escondo ele sei lá em qualquer lugar porque provavelmente isso vai me atrapalhar e eu vou explicar mais profundo porque depois que eu faço isso eu vou para o meu bando de orna esse aqui e aí eu vou olhar o que eu tenho que fazer no dia para eu entender mais ou menos a prioridade de cada item que eu preciso fazer hoje sem falta e aí depois eu penso eu respiro o fundo para me trazer mais leveza e tranquilidade penso exatamente num item só e foco só nele e aí eu vou deixar fluir e vou ver o que vai acontecer só mais profundo se eu ficar pensando o que vai acontecer e se não vai acontecer eu vou ficar mais ansiosa e já era tá por que que eu preciso fazer tudo isso antes de começar a trabalhar estudar ou sei lá o que só que antes se inscreva no canal comenta a imagem deixe todas as suas dúvidas curte esse vídeo para eu saber que esse tema te interessa e ativa o sininho para você não ficar sem mais nenhum vídeo que eu liberar aqui pelo canal tá você vai arrumar a cama por que? você precisa passar para o seu cérebro essa coisa de organização de coisas organizadas quanto menos coisas bagunçadas tiver perto de você mais o seu cérebro vai ficar mais tranquilo mais leve quanto mais bagunça zona você vai ficar atordoado eu tenho certeza absoluta pra mim pelo menos ver só a cor do edredom que é um verde água que eu adoro que é a minha cor favorita vocês viram isso tudo no quarto eu gosto de ver cores lisas porque me transmitem leveza me dá uma certa paz eu fico mais tranquila e aí eu consigo raciocinar melhor abrir a janela me dá a sensação de alívio que eu estou abrindo horizontes tá entrando vento natureza eu me sinto mais viva acender o incenso ou uma vela perfumada vai reforçar a sensação da tranquilidade consequentemente me traz algumas lembranças nostálgicas e etc e isso me faz me sentir muito bem me faz me sentir muito bem eu fico também eu me sinto bem num lugar bem aconchegante o café já tem uma história bem longa mas que eu amo de paixão é desde a época da faculdade de moda sempre que eu falava fazer algum trabalho eu tava sempre ouvindo um podcast eu sou louca por podcast e um podcast que eu escutava bastante era o braincast que era de publicitários que também falava muito sobre criatividade eu amo demais esse podcast e boa parte dos temas sempre tinha a história do café e isso me inspira demais é um gatilho que me inspira inconscientemente eu passei a relacionar o café como se fosse o motivo principal do porquê que eu crio ou porque eu fico inspirada pra criar que se eu não tomar café eu não vou conseguir criar o que é uma crença negativa uma mentira que eu criei pra mim mesma que isso provavelmente vai me bloquear algum dia que já aconteceu outras vezes também mas depois isso é um outro assunto curto o vídeo é meio que um combustível pra criatividade então isso mexe bastante comigo o cheiro dele também é maravilhoso como se fosse um incenso uma bela perfumada de café dá vontade de pensar em café também me faz pensar nas cafeterias cara quem que não ama ir numa cafeteria tomar café a experiência de beber café também já é uma delícia eu gosto muito do ambiente em si que me inspira loucamente as cores são mais quentes é bem mais aconchegante tem um grupo de amigos sentado conversando ou tá fazendo reunião ou tá fazendo algum encontro criativo o cheiro do café é pelo ar de novo eu falo de novo porque é muito gostoso e sempre o ambiente iluminado mas levemente escuro e sempre acolhedor é uma delícia toda vez que eu posso eu vou em algum café no senhor Starbucks também ou em qualquer outro café ou em qualquer outro lugar de São Paulo porque é uma delícia revigorante eu adoro bastante isso é um dos principais gatilhos que mais me inspiram a música não tem nem o que dizer ela expressa literalmente o que você sente mas de vez em quando quando eu não estou a fim de ouvir música eu quero silêncio mas não silêncio 100% silêncio mais ou menos eu vou direto para as músicas de ambientação mas quando eu estou sem foco também ou as vezes eu fico no silêncio ou as vezes eu vou para as músicas de ambientação eu vou abrir as músicas e eu vou explicar mais para frente segurei a coisa de estar 24 horas grudado no celular atrapalha para um inferno sério isso acelera muito a nossa cabeça a gente não consegue raciocinar e a gente não consegue terminar uma tarefa inteira bonitinha por pouco tempo isso me irrita demais porque a minha memória é curta então se eu quebro meu raciocínio e estou no celular eu já esqueci o que eu estava fazendo antes em que parte do que eu estava fazendo antes eu parei é horrível eu odeio então eu comecei a pegar o celular virar o display para baixo deixar no silencioso e sei lá esconder perder pela mesa porque realmente eu esqueço depois quando estou super concentrada e isso ajuda demais então tire o celular de perto das crianças tire o celular de perto de você sério eu super recomendo isso a internet celularzinho é um dos motivos que a gente mais cria resistência que a gente mais procrastina acredite se quiser mas é muito verdade olhar no bullet journal eu adoro porque bullet journal é uma agenda criativa criada por um designer americano para quem não sabe ela foi criada para ajudar a organização de um jeito mais solto mais fluido mais flexível mais criativo mais colorido então isso vai me inspirar também porque eu adoro isso sério sem contar que por bullet journal ser uma agenda criativa ele dá um up muito gostoso e eu digo ai que legal eu vou fazer ele tava atividade por mais chastas que elas sejam porque o bullet journal sendo colorido criativo já me deixa inspirada o papo do focar o focar eu vou focar em alguma coisa uma única coisa só e vou tentar terminar ela até o final seria o focar seria o você focar no presente não no futuro que seria ansiedade e nem no passado que seria uma angústia não presente respirar fundo é como se fosse uma forma de dizer calma você vai conseguir fazer isso hoje tá tudo bem no seu tempo um passinho de cada vez e aí depois desse um passinho por cada vez se você começar aos pouquinhos no seu tempo você vai se concentrar você deixou você vai esquecer um mundo e da fora já era tá mas resumidamente você precisa de uma ideia principal disso você precisa de um propósito seria o que ai preciso terminar isso sei lá pra amanhã é porque eu vou ajudar pessoas a resolverem um problema é um propósito e também uma meta com isso você vai ter ajuda dos gatilhos pra você se inspirar conseguir focar gerar uma concentração e conseguir fazer isso de uma forma muito mais gostosa tá ai se pergunta Ana o que que vai me ajudar a focar a fazer tudo isso a focar e me concentrar de um jeito melhor e por mais tempo então antes que vocês surtem com todas essas dicas eu digo uma coisa essas dicas eu testei durante um ano eu já aviso que não vai ser de uma hora pra outra que ela vai funcionar e que você vai conseguir consequentemente quando a gente tenta ensinar uma nova técnica pra cabecinha pro cérebro ele vai resistir pra caramba ele vai procrastinar pra caramba porque é como se fosse uma criança bem chata e bem virrenta que não aceita coisa nova porque geralmente o novo é diferente e o diferente é uma coisa que não é dentro do padrão na cabeça do cérebro e aí ele vai ficar meio assim não vai querer aceitar não vai querer mudar pra melhorar então é um passinho de bebê um passinho de cada vez então calma muita calma nessa hora eu digo muita calma nessa hora por quê? porque tende a pessoa se frustrar se frustrar é um sentimento muito ruim muito chato que muita gente não sabe lidar geralmente quem não sabe lidar muito bem com frustração tende a criar uma bola de neve de empecilhos cria tanto empecilho que estaguila e aí você não consegue fazer nada e começa a ficar uma maré de negatividade a xingar a reclamar etc 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 tudo porque é uma fase difícil de aceitar frustração e é uma fase difícil de aceitar que você só está experimentando que não precisa ser foda não precisa ser primeiro não precisa ser perfeito é só experimenta teste tá tranquilo tá leve deixa fluir e tá tudo bem isso é normal boa parte das pessoas como eu disse tem pavor de se frustrar porque quando se frustra cria um medo avassalador que não sabe nem por onde começar nem por onde terminar e não sabe como voltar atrás e começar tudo de novo porque tá num oceano de frustração calma você é um ser humano tá tudo bem calma você não é robô você é um ser humano com muitos sentimentos borbulhando sempre ainda mais a gente que é criativo que é sensível demais tá tudo bem respira fundo e uma coisa de cada vez e a gente tem que lembrar que cada pessoa lida de um jeito tá tudo bem calma mas assim ó eu testei de várias vezes de vários jeitos de vários vários de maneiras diferentes até conseguir tipo eu tô no processo de até conseguir 100% até hoje eu não consegui 100% eu tô tentando tá tudo bem mas o principal é que eu não desisti eu ainda estou tentando o cara é isso como experimento como uma meta e o mais importante se você não conseguir tenta lembrar do continue a nadar que eu sempre falo nesse canal então tá lá vai a técnica que eu comecei a fazer tudo isso que super me ajudou que eu gosto bastante pra começo de treino é a técnica de Pomodoro ele é tipo um cronômetro de tempo que você cronometra 30 minutos pra fazer a sua tarefa importante aí no meio disso você coloca 15 minutos pra você descansar isso é um intervalo e aí depois você volta de novo no 30 minutos e assim vai vai ser durante o dia inteiro que você vai fazer isso e eu gosto muito dessa técnica ele é um site também é um aplicativo gratuito que eu conheço como a técnica de Pomodoro que é aquele tomatinho porque na cozinha tem um tomatezinho que é um temporizador e o ícone dele desse aplicativo era um tomatinho muito fofo e nesses 15 minutos que eu ficava descansando geralmente eu preferia ir pro Tumblr ou pro Pinterest porque eu ficava mais inspirada ainda quando eu fosse voltar a trabalhar então isso também ia ser outro gatilho que ia me ajudar eu tentava evitar no máximo ficar no Facebook porque o Facebook é um troço infinito se deixar de suga no Vortex Eternos já era no Twitter era raro Instagram é outro igual o Facebook é igualzinho se eu não ia fazer nenhuma dessas coisas eu ia comer eu ia beber eu ia no banheiro sei lá escovar a dente fazer qualquer coisa ou eu ia no YouTube e almoçava pra ver pra descansar a cabeça porque a gente precisa e aí depois que esse tempo do intervalo acabava eu voltava de novo pros 30 minutos já focada em fazer a próxima atividade eu amo muito e isso super funcionou eu usei ele por uns bons meses até meu cérebro entender melhor o que estava acontecendo o que eu precisava fazer no decorrer dos meus outros dias só que assim como eu não sou muito rígida eu depresso ficar viver dentro de um quadrado depois de alguns meses sei lá um, dois não lembro mais eu parei de usar técnica de pomodoro o alarme em si eu mantive os 30 minutos ou até um pouquinho mais e depois eu mantive também o intervalo sei lá de uns 5, 10, 15 minutos no máximo no máximo eu continuei com a proposta né dos 30, dos 15 por lá mas o intervalo mas de uma forma muito mais flexível que eu sinto mais ou menos quando que eu quero parar pra descansar e quando que eu quero voltar a trabalhar de novo só que assim você precisa manter disciplina você não vai ficar parando toda hora porque aí você está se sabotando de novo você não quer se sabotar você quer trabalhar ser produtivo né dois a música de ambientação a música de ambientação tem um site e um aplicativo gratuito que chama Noisley eu vou deixar ele aqui embaixo no box de informações ele tem música de tudo quanto é tipo que eu adoro tem barulho de chuva tem vento tem trem tem metrô tem trem daqueles com trilho de madeira antiguinho vintage tem barulho de ventilador sabe umas coisas assim que tem a minha amada cafeteria que eu adoro né vocês já sacaram a coisa e esse da cafeteria ele tem né só pop cheio de café tem o barulho da xícara as pessoas conversando exatamente como se fosse uma cafeteria e tipo é uma delícia eu adoro seja de vento da chuva da café tanto faz isso me ajuda muito a me concentrar porque ao meu ver quando você escuta barulho de lugares assim com pessoas essa movimentação você tipo você sente a vibe do lugar fica uma coisinha meio acelerada com um monte de gente ali e você se sente com vontade de trabalhar também pelo menos eu sinto muito isso eu adoro sair pra cafeterias pra estudar pra trabalhar pra ler e eu adoro e isso rende muito pra mim eu consigo trabalhar muito com isso eu amo então talvez possa ajudar vocês também 3. meditação eu amo meditação eu ando treinando acho que faz um ano em alguns meses já tanto que é meu terapeuta tanto com um aplicativo de meditação que chama Insight Tiger eu vou deixar aqui também pra vocês essa questão da meditação ajuda você a ficar menos ansiosa saber entender como é que os pensamentos funcionam e quando um pensamento vem você só fica observando ele não criando mais nóia atrás da outra tem a relação da concentração tem a relação de você prestar atenção na sua respiração e você esquecer de tudo a sua volta e é muito relaxante muito gostoso faz um bem danado pra cabeça você pode perguntar fazer coisas e etc e eu adoro e nesse app tem várias línguas então tem inglês português português de portugal etc eu super adoro eu super indico e tem ajudado bastante a meditação também então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de chegar aos 100 comentários neste vídeo pra eu poder fazer um vídeo sobre as artes da gente se sabotar até o próximo vídeo tchau tchau